Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Eu quero iniciar essa entrevista, presidente, falando sobre trânsito, evidentemente, e em especial sobre a insegurança hoje que caracteriza o trânsito em Santos. Há muito abuso, há excesso de velocidade, nós temos motoristas irresponsáveis, esse é o termo, motociclistas também e até mesmo ciclistas, colocando em risco a vida dos pedestres. Recentemente tivemos no Buquerão um acidente com uma vítima fatal, uma senhora que veio a falecer em decorrência dessa batida. Ou seja, há uma situação realmente preocupante no que tange ao trânsito, principalmente porque os radares em Santos deixaram de funcionar. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, por que isso está acontecendo com os radares e quando essa situação será normalizada, presidente? Muito obrigado pela sua presença. Olá, Lascala, obrigado pelo convite. Na verdade, Lascala, o Santos, em termos de índices de acidentes, tem números muito positivos em relação ao restante do Brasil. Em contrapartida, esta semana, especificamente, nós tivemos dois acidentes muito graves. Um no final de semana na Armando Salles de Oliveira com Alexandre Colano e outro ontem à noite na Amida de Moraes com a Anacosta. Um motociclista veio a falecer por volta de 22 horas. E os dois por imprudência. Os dois acidentes por imprudência total. Da Anacosta, o veículo virou no sinal vermelho. E do Armando Salles de Oliveira, o veículo não obedeceu a obrigatoriedade da parada. E o que a gente percebe é que alguns motoristas, eles não têm a menor familiaridade com as placas de trânsito. Por exemplo, quando você tem pare num cruzamento, não é diminua a velocidade, é pare. É parar mesmo. É pare, não adianta diminuir. Você tem que parar para ver efetivamente o que está acontecendo. Em países mais desenvolvidos, que você tem uma população mais educada, independente de vir ou não outro veículo, se para. Nesses cruzamentos. Em Santos, infelizmente, isso não está ocorrendo. Outra coisa que a gente percebe, quando você tem a mudança do semáforo do verde para o vermelho, existe a aceleração do veículo. Em São Paulo, que está aqui do lado, está mudando do verde para o amarelo e imediatamente o veículo para. A turista para. Para. Em Santos, não. Ele acelera. As rotatórias que a gente está colocando, as minhas rotatórias, que são para minimizar impactos de acidentes e cruzamentos, que são colocadas em cruzamentos que você tem menos de 500 veículos hora, passando pelo local, você percebe costumeiramente as pessoas passando na contrabomão, passando à esquerda da rotatória, quando você tem que passar à direita. O que é um absurdo. O que é um absurdo realmente. Agora, os radares, nós tivemos uma licitação de radares, que o contrato acabou. Nessa licitação, a empresa que estava praticando esse serviço para nós perdeu, ela deu um valor mais alto e ela teve que retirar todos os equipamentos e outros equipamentos estão sendo colocados. Agora, eu não associo, a princípio, esses acidentes à falta dos radares. Mas e o excesso de velocidade? Não, então, existem algumas constatações que são evidentes. Por exemplo, o curvão do Canal 1. Durante anos, teve lá instalado um radar de velocidade e nós zeramos o número de acidentes lá, por causa do radar. Ótimo. Tiramos o radar. Por quê? Porque chegamos à conclusão que ali o pessoal já estava educado. Voltou a ter uma quantidade enorme de acidentes. Então, o que a gente percebe é que as pessoas não respeitam as leis de trânsito, elas se intimidam com a multa que elas podem tomar no trânsito. É um mal necessário. É um mal necessário, infelizmente. E quando é que os radares vão voltar a operar em Santos? Os radares agora estão sendo reinstalados e eu imagino que, contra atualmente, seriam em 90 dias, em até 90 dias a partir de 1º de maio. Mas nós conversamos com a empresa de forma que ela acelere essa instalação dos radares. Então, o nosso objetivo é que até o final do mês de junho, esses radares estejam todos colocados novamente. Não são só radares de velocidade, são radares de velocidade, e radares de proibição, de fiscalização de veículos circulando em locais inadequados. Por exemplo, na João Pessoa não pode passar caminhões. Então, tem radar lá para proibir esse tipo de circulação. Na Martins Fontes, na entrada da cidade, só passam caminhões credenciados. Os que não são credenciados não podem passar por aquele local. Então, também existe esse tipo de radar. Radar em faixa de travessia, para os veículos não passarem quando o sinal estiver vermelho. E radares de velocidade também. Então, esses três tipos de equipamentos, de fiscalização dos equipamentos, nos permitem uma tranquilidade de cumprimento da legislação. Eles devem estar todos implantados novamente até o final do mês de junho desse ano. É o que se espera, porque a população é interessante. O presidente comentava agora há pouco, antes do programa ser iniciado, que as pessoas sempre reclamavam do excesso de radares. Agora estão reclamando porque não tem radares. E é um fato. O radar faz falta no sentido de coibir a velocidade desses motoristas imprudentes, irresponsáveis, que estão agindo em Santos, dirigindo em Santos, colocando em risco a vida das pessoas. Por falar nisso, presidente, qual vai ser a solução que a CET vai adotar para aquele cruzamento onde houve aquele acidente fatal aqui no Boqueirão, Alessandro Ericulano com Armando Sardio de Oliveira? Então, aquele acidente, os registros mostram que em 2014 nós tivemos quatro acidentes registrados naquele cruzamento. Em 2015 nós tivemos três acidentes registrados. E esse ano não tinha havido nenhum acidente registrado. Você pega a própria foto do local, quando saiu publicado na imprensa, a sinalização está completa ali. A gente tem alguns locais em Santos que a sinalização não está condizente com a necessidade do cruzamento. Aquele, efetivamente, ela está. Ela está. O que nós estamos fazendo agora? Estamos estudando para ver se existe a necessidade de uma rotatória ali. Um cruzamento anterior, que ele está na Bahia de Abreu com o Alexandre Ericulano, já existe uma rotatória. Ali existe uma rotatória, exatamente. Então, a gente está estudando nesse momento se se coloca uma rotatória. Por que uma rotatória e não um semáforo? Santos já tem muitos semáforos. Muitos semáforos. São 400 cruzamentos semáforizados, aproximadamente. E a gente trava o trânsito todo, se a gente começar a colocar muitos semáforos. Porque a gente precisa de uma compreensão da população num comportamento adequado e uma sinalização adequada para a nossa parte também. O que falta é educação. Educação, conscientização. É isso que falta. Você quer ver um caso que, para mim, ficou emblemático? Aquela rotatória do Canal 7. No primeiro mês que nós colocamos a rotatória, dois veículos caíram no canal. A população fez uma mobilização pedindo semáforo, pedindo lombada. Nós não pusemos nem o semáforo, nem a lombada. Nada. Deixamos a forma que estava. Parou de ter acidente lá. Então, a imprudência, na maior parte das vezes, é o que leva ao acidente. Ali, um veículo, ele quebrou a mureta, caiu no meio do canal e quebrou a outra mureta, quer dizer, numa velocidade condizente para aquela via, ele não faria isso nunca. E o outro veículo, o garoto, ele até foi muito honesto. Ele mesmo falou, não, eu dormi no volante. Ele estava chegando numa balada do Guarujá, dormiu no volante, o carro dele não caiu no canal. Ele quebrou a mureta e ficou pendurado no canal. Quer dizer, se a gente tiver um comportamento adequado, a gente minimiza uma série de problemas no trânsito. Seria até interessante que esse comportamento fosse mais adequado, porque a gente poderia retirar semáforos de alguns cruzamentos e dar uma fluidez melhor para o trânsito. O trânsito de Santos hoje não tem muitas opções. E ele está literalmente travado, porque a cidade é estreita, as ruas são estreitas. Não tem para onde crescer. Não tem para onde crescer. É uma cidade consolidada e verticalizada e com uma quantidade enorme de semáforos. Quanto mais semáforos, e o que vem de solicitação, de implantação de semáforos para se ter diariamente, é uma grandeza. Se a gente for atender todos esses pedidos, a cada esquina a gente vai ter um semáforo, que não é uma coisa normal. Diante dessa constatação, presidente, de trânsito travado, difícil, não tem para onde crescer, e todas as providências de trânsito estão sendo adotadas de uma forma ou de outra, admite-se hoje a possibilidade de um eventual rodízio de veículos em Santos? Eu acho que a gente está meio longe disso. Acho que sim. Pelo seguinte, algumas experiências que nós estamos fazendo, que também são paliativas, elas são momentâneas, são soluções que resolvem momentaneamente, mas no momento que você tem um crescimento da frota, isso vai ficar saturado. Por exemplo, a proibição de estacionamento nas grandes avenidas. Já começou a dar uma fluidez interessante no canal 3, no canal 2, nós vamos entrar agora no canal 1. E mesmo na conselheira Nélias. E mesmo na conselheira. Ao mesmo tempo, o canal 3, você já percebe um volume maior de veículos circulando no horário de pico, porque as pessoas sabem que ali não tem carro parado e elas passam com maior facilidade. Mas coloca em risco também, presidente, por outro lado, essa providência é importante, mas coloca em risco por outro lado o morador da via, que não consegue, por exemplo, parar para descer de um carro, ou para pegar uma encomenda, ou pegar uma criança, enfim. É, mas existe. Porque aí o motorista fica nervoso, porque alguém parou do lado de cá e não consegue andar, enfim. É complicado. Mas sabe o que existe? Existe uma... Em nenhuma dessas vias nós fizemos proibição 24 horas. Todas elas você tem um período o dia inteiro. Por exemplo, o canal 3, nesse momento, você não está parando no sentido praia-centro. Praia-centro, correto. Mas você está parando no sentido praia. À tarde, você não está parando no sentido praia, mas está parando no praia-centro, por causa do fluxo. Nesse momento ainda dá para você fazer isso. O canal 3 já necessitaria uma proibição no praia-centro da Luiz de Farias até a Goiás. Porque aquele binário da... Binário não, aquela continuação da... Quando você chega na Machado de Assis, ela trava e dá um rabo de fila para o canal 3. Então, aquele trecho deveria ter uma proibição. Só que nós entendemos que ainda dá para conviver, de alguma maneira, ainda dá para conviver com isso. Por exemplo, uma Anacosta. Se a gente comparar a Anacosta com uma grande avenida da cidade, comparar com uma cidade grande, com referência a São Paulo, a Anacosta seria a nossa paulista. Vida paulista. A Anacosta, você para cá ainda. Nós vamos tirar esse estacionamento? E quando vai ser? Era para ter sido esse ano. Ocorre que a obra do VLT, ela não nos permite ainda fazer essa proibição. Mas o que tem uma coisa a ver com outra? A obra do VLT agora vai ter um cruzamento da Francisco Glicério, vai ter um grande desvio para fazer a transposição da via ferro. Então, o desvio vai se dar para Francisco Glicério. Por exemplo, aqueles geométricos, aquelas passinhas que tem próximo a provisão, elas vão ser demolidas para depois serem reconstituídas. Imagina a gente interromper a Anacosta. O trauma que não vai ser no trânsito da cidade. O motorista tem que se prepare porque olha o que vem por aí. É, e é uma coisa que vai ocorrer agora. Deve começar em junho. Já era para ter começado isso. E é uma obra que vai levar essa transposição, leva algo em torno de dois a três meses. Não é tão rápido assim. Não vai atravessar quase que o semestre inteiro. Saindo de lá, nós temos o cruzamento da Senador Feijó com o Canal 3. Com o Canal 3, que é o outro gargalo. E no período da tarde é horrível aquilo ali. Só que o da Anacosta você ainda tem alternativa. Por incrível que pareça, na Anacosta você tem alternativa. Você joga o trânsito um pouquinho para dentro da Francisco Glicério e contorna. Como se faz a obra de membro em São Paulo. Você faz por partes, não fecha tudo. Não fecha tudo. Dá uma alternativa. No Canal 3, com a Senadora Feijó, não tem essa alternativa. A alternativa ali é zero. Então ali o desvio vai se dar pela Barona, para a Anapiacaba, para a Anacosta. Jogar mais trânsito para a Anacosta. Então é um momento, esse ano agora, segundo semestre aqui em Santos, em virtude dessas obras do VLT, é um momento bastante traumático no trânsito. Falando em VLT, e a segunda fase do VLT, presidente? Já está decidida. A do Valongo está decidida. Como é que vai ser? Porque houve audiência pública, muita discussão, vai pela Campos Mello, vai pela Conselheiro, enfim. Como é que vai ser? Então, para os nossos telespectadores entenderem. Ela vai, Conselheiro Nébias com Francisco Glicério. Ela entra, passa a Conselheiro Nébias, entra na Campos Mello. Campos Mello é aquela rua que fica atrás do Hospital dos Estivadores. Vai até o final. A Campos Mello tem calçadas hoje de 5 metros de largura. Essa calçada vai passar a ter 3 metros. Então, você vai ganhar mais 4 de cada lado. Você vai ganhar mais 2 metros no leito carroçado. Porque o problema do VLT, ela não é a implantação da via ferro, é a construção da estação. Porque em qualquer lugar do mundo você não tem estação de embarque e desembarque de VLT. Você para o VLT nos pontos de ônibus, inclusive. E você entra no VLT com o teu bilhete validado e você tem a educação de validar o bilhete, de pagar a passagem. Se fizer isso no Brasil, ninguém paga o bilhete. Infelizmente, o comportamento não é adequado. Então, você vai confinar as pessoas dentro de uma estação para que elas entrem na estação e paguem o bilhete. Paguem o bilhete para poder acessar. Para entrar o veículo. Essa estação ela ocupa um espaço tremendo no meio da via. Ela é muito grande e ela tem a composição toda do VLT, que tem mais ou menos 4 vagões. E ela tem de largura algo em torno de 5 metros. Imagina você pegar 5 metros numa via de Santos, como uma Campus Mello, que ela tem de faixa de rolamento algo em torno de 8 metros. Sim. Por isso você precisa ganhar as calçadas para poder melhorar o fluxo dos veículos. Então, ela vai pela Campus Mello, passa em frente ao Mercado Municipal. No final da Campus Mello, ela entra naquela via, se não me engano, é do Dr. Coca. Isso, Campos Salles, passa a travessa ali, vai. Vai na João Pessoa, passa em frente ao Poupa Tempo, vai até a região do Valongo, entra na São Bento. A São Bento é aquela rua que passa em frente ao Museu Pelé, mas ela entra em direção ao viaduto da entrada da cidade, ela entra à esquerda, o Museu Pelé está à direita, retorna ao lado da rodoviária, passa aquela via do lado da rodoviária, na frente da cadeia velha, Amador Bueno, entra na Constituição, na volta. Constituição, quando ela chega na Praça Champanhar, pega Luiz de Camões, na Luiz de Camões, quando ela chega na Praça Almirante de Itamandaré, volta para Conselheiro Nebes, Conselheiro Nebes retorna para Francisco Glicer. Eu digo que vai passar pela Conselheiro ainda, no finalzinho. É, o trecho, porque ela não tem como interligar, né? Se pensou em desviar o VLT para Austin Luiz, para pegar Francisco Glicer, aí ia ser uma confusão tremenda. Então, a melhor opção é chegar no trecho da Luiz Gama até Francisco Glicer, pela Conselheiro Nebes, pela Conselheiro Nebes, no canteiro central. É, uma obra, e a previsão é de começar lá só em 2000 e... Essa previsão eu não sei. Eu imagino que seja no que vem, até porque é o VLT, para ele... É, até este ano termina a primeira fase? Termina a primeira fase. Conclui? É o cronograma... O cronograma conclui agora em 2016. É o cronograma que a MTU tem com a Prefeitura de Santos, através da CT, é de concluir até o final do mês de outubro desse ano. A fase de obras, a operação, já com bilhetagem, a partir do ano que vem. Agora, a contratação da segunda etapa, que é o que interessa para o Santista, que essa primeira etapa tem um interesse mais metropolitano. Claro, São Vicente e Santos. Deslocamento de São Vicente e Santos, e não é o principal deslocamento de Santos. O principal deslocamento de Santos é a Orla Centro, e o segundo deslocamento é a Zona Noroeste Centro. Então, ela não está atingindo nesse momento. No momento que ela vier da Francisco Glicer para o Centro, você pega a região intermediária, a região central. Aí você pega a parte da população de Santos. E com relação ainda à VLT, o transporte, as modalidades de transporte, e a bilhetagem única, a integração com o sistema de transporte com ônibus? Isso é uma outra discussão que a gente está travando agora, porque ela tem que ocorrer. O VLT, para ele ser atrativo, ele não pode ter um sobrepreço. Ele tem que ter um preço condizente com a passagem municipal. E a partir daí, o cidadão optar por pegar o VLT. E no momento que você tiver essa integração, essa discussão ainda está ocorrendo. Ela vai ter que ser consolidada, sem dúvida alguma, senão você não viabiliza o VLT. Só que nesse momento, o que a gente está discutindo internamente na CT, é a remodelação das linhas. Por que isso não foi feito ainda? Porque o VLT não está funcionando. E aí, se a gente já mudar o sistema de linhas de transporte em Santos, que são obsoletos, o nosso sistema é totalmente obsoleto. Você tem linhas circulares, eu dou um exemplo sempre muito claro, que impacta muito. Você sai da rodoviária de Santos para o Java, rodoviária do Java Par, você leva uma hora, 50 minutos, uma hora. Você sai da zona noroeste para a ponta da praia, você leva uma hora e meia. Quer dizer, a distância é muito menor, e o sistema está totalmente arcaico. Então, você tem que ter linhas troncais, que você consiga fazer conexões nos ônibus. Por exemplo, eu venho da ponta da praia pela praia, o meu ônibus, quando chegar na costa, por exemplo, eu desço ali, pego um outro ônibus e venho para o centro. E eu venho mais rápido. E esse ônibus que vem pela praia não vai até o centro, ele fica circulando a praia o tempo inteiro. Para ir captando essas pessoas que estão querendo se deslocar e distribuindo no restante da viagem dela. O mesmo vale para o VLT. O cidadão, por exemplo, vem pelo VLT de São Vicente, desce na Francisco Glicério e põe na costa. Isso, isso. E ali terá um ônibus para... Aí você põe na costa, um ônibus que fica na costa centro, com rapidez. Com rapidez, tá. E ele tem que estar conectado com o VLT. Porque não adianta o cidadão vir no VLT, descer na costa e não passar ônibus. É lógico. Aí o VLT não tem sentido. E qual o grande objetivo do VLT? Tirar ônibus das ruas. Uma composição que cabe em 400 pessoas, que é a composição do VLT, você consegue levar, aí brincando, o ônibus leva 60 pessoas, você leva seis ônibus dentro de uma composição. E o último análise, tirar também o carro da rua. Sem dúvida. Porque se o VLT funcionar, e tem tudo para funcionar, com conforto, com rapidez, com eficiência. Sem dúvida. E aí, hoje em dia, o VLT está circulando ali no Canal 2, ali tem uma situação que precisa você ficar atento, porque a feira, aos sábados, as pessoas para comprar, as feiras atravessam ali, diante do VLT. É uma coisa ainda de improvisação. É verdade que a gente não poderia mais ter feiras em grandes avenidas de Santos. Por exemplo, é totalmente incoerente você ter o Oswaldo Cruz e a Campos Melo, elas funcionam como um binário da Conselheiro Neves, em sentido Praia Centro. Tem feira no Oswaldo Cruz, terça-feira, e na Campos Melo, sexta. A Pedro Lessa nas quintas, por exemplo. É, então você perde. A Pedro Lessa teve feira, é um absurdo, porque é um binário da Afonso Pena. Então, você começa a perder a agilidade de deslocamento, que já está complicado, por causa de feira. Na Francisco Glicério, você tem feira sábado e domingo. E o VLT vai estar passando por lá constantemente. Quer dizer, é uma coisa que não está correta. A gente vai ter que achar uma outra alternativa. Presidente, nós já estamos aproximando o final do programa, porque é nessa nova plataforma, bem rápida, são apenas 20 minutos, mas eu tenho um minutinho ainda, e se impõe uma pergunta de caráter político. O senhor era afiliado ao PTB, presidiu o PTB, deixou o partido, filiou-se ao Partido da República, o PR. E tem pretensões políticas este ano? Não, eu acho que já fiz. Nós, inclusive, já estivemos juntos na administração pública. Acho que a minha caminhada política já foi encerrada. Eu já fiz a minha caminhada quando fui vice-prefeito do Papa. Foi um momento muito interessante da minha vida. Não tenho pretensão mais política nenhuma, mas a minha pretensão é tocar a minha vida profissional com tranquilidade. Estou filiado no PR por acreditar no projeto que o Odai desenvolve na cidade, imaginar que realmente ele quer mudar a política de Santos, mas nada além disso. Não, vai sair candidato. Está certo, então. E assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Teremos muito mais a conversar, sem dúvida. O tema transporte, o tema trânsito, são temas que não têm fim, viu? A falta é extensíssima. Chegamos ao final. Gostaria de reservar 30 segundos para os seus despedidos com os nossos agradecimentos, presidente. Eu agradeço a oportunidade de deixar o telefone da CET sempre à disposição da população. É o 3228-9301. 3228-9301. Esse telefone é direto da diretoria da CET e pedir para a população de Santos uma compreensão e que ela entenda que o principal agente do trânsito não é o operador da CET, é o motorista de Santos, é o pedestre de Santos, o ciclista, o motociclista, que esses entes é que compõem o trânsito da nossa cidade. E que todos respeitem o pedestre, porque afinal somos todos pedestres antes de mais nada. Presidente, muito obrigado. Este foi Antônio Carlos Silva Gonçalves, engenheiro, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, a quem agradecemos muito pela presença do Jornal em Foco. Um abraço a todos os amigos e internautas e até a próxima edição do Jornal em Foco.